O que é a mistura ecequiométrica? Antes da gente começar, a gente precisa entender o que é a mistura ecequiométrica. A mistura ecequiométrica, ela determina a quantidade necessária de ar para que o combustível tenha uma queima completa. Como que funciona isso? Todo combustível, independente do combustível que você usa, tanto se for gasolina, álcool, metanol, nitrometano, ele precisa de uma quantidade de ar para ter uma queima completa. Todo combustível em forma líquida não vai se queimar. Ele precisa do oxigênio, ou seja, para haver uma reação química para que haja uma queima desse combustível. Então, o combustível precisa de oxigênio para se queimar, para haver uma queima. Só que isso existe uma relação, existe uma relação para você fazer a queima completa, para que em determinado combustível haja uma queima completa. E essa relação já foi determinada por vários estudos, onde a gente pega que a gasolina precisa de 14 a 15 partes de ar para ter uma queima completa do combustível. O álcool precisa de entre 7 a 9 partes de ar para ter uma queima completa, e o metanol precisa de 6 partes de ar para ter uma queima completa. Como que funciona isso, Otávio? Por exemplo, eu fiz uma balança aqui, tá, pessoal? Esse aqui é um desenho de uma balança, tá? Como que seria essa relação da mistura estequiométrica? Aqui a gente tem a balança, e na balança a gente tem o combustível. Tá vendo que aqui a gente fez duas bolas, tá? Uma bola aqui a gente fez menor e uma maior, tá? Então isso aqui seria determinada a massa. Um exemplo, na gasolina, se eu estivesse utilizando gasolina, vamos supor que eu estivesse utilizando 1 kg, 1 litro de gasolina aqui. Para me queimar esse 1 litro de gasolina, eu precisaria de 15 litros de ar, tá? Para me ter uma queima eficiente dessa mistura, ou seja, desse combustível que eu estou admitindo dentro do meu motor. Então a mistura estequiométrica é essa relação entre a queima eficiente do combustível. Cada combustível, seja gasolina, álcool, metanol, ele precisa de oxigênio para ter uma queima completa. Um exemplo, se eu estivesse utilizando aqui o álcool, né? O álcool, eu teria aqui, ó, 7 partes a 9 partes de ar para uma parte de álcool. Ou seja, a cada 1 litro de álcool, eu precisaria de 7 a 9 litros de ar para me queimar esse 1 litro de álcool.